Fala galera, se liga só nessa aula que eu preparei para vocês. Fica ligado até o final do vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir. Meu nome é Bruno Macedo, seja muito bem-vindo ao canal Soft 99 TV. Seja você robista, profissional, está no lugar certo. Vou pedir a moral de sempre para você se inscrever no canal, ativar o sino porque toda terça-feira está rolando conteúdo novinho aqui para vocês. Eu vou apresentar para vocês a família Glaco, tem vários produtos. A gente vai começar aqui primeiro falando da família Glaco para os vidros, beleza? E aí a gente vai aumentando os produtos aqui, vocês vão acompanhando comigo, beleza? Bom, o Glaco muito conhecido por vocês já, que é esses Glacos laranjinhas aqui. Tem algumas versões, eu vou mostrar para vocês, beleza? Esse produto inclusive galera, tem mais de 30 anos de mercado. Mais de 30 anos, é muito tempo um produto consolidado no mercado. Então dispensa comentário em relação à qualidade do produto, beleza? Bom, o Glaco pessoal, ele é um impermeabilizante de vidro, um cristalizador de vidro, enfim. É um protetor de vidro que ele vai melhorar muito a visibilidade e a segurança do condutor, beleza? O Glaco, ele tem algumas versões, eu tenho essa versão aqui do Glaco de 75ml, tá? Ele vai me render aí de 15 a 20 para-brisas. Depois eu tenho aqui a versão Glaco Big. Aqui a gente já está falando aí de 25, 30 para-brisas, tá? Pode ser mais, depende da sua mãozinha, tá? Eu estou falando aqui uma ideia de uma média de quantos para-brisas você consegue fazer, tá bom? Então aqui eu tenho o Glaco normal, 75ml e eu tenho o Glaco Big de 120ml. Aqui pessoal, eu tenho uma versão que se chama Glaco Max. Essa versão é uma versão comemorativa dos 30 anos da família Glaco. Esse produto, ele é uma versão que pode ser que você assistindo esse vídeo, ele nem tenha mais no mercado porque é uma edição comemorativa. Eu achei legal colocar aqui, até mesmo para, vamos dizer assim, comemorar esses 30 anos, é legal. Aqui eu já tenho 300ml do produto, ele já vai fazer aí 60 para-brisas ou mais, beleza? E aqui eu tenho uma versão que se chama Glaco Lenso. Essa versão já é, para quem quiser, numa viagem, carregar no porta-luva do carro, alguma situação que ele queira reforçar ali a aplicação. É um produto de aplicação única, vem um lenço aqui dentro, contendo a substância do Glaco. E você faz a aplicação no para-brisa ali, única, depois descarta o lencinho e acabou. Só vai fazer aí um para-brisa, beleza? Para finalizar tudo aqui, a gente já vai fazer as aplicações, eu tenho o Glaco Washer. Esse produto é um produto que você vai colocar no reservatório, tá? Aquele esguicho ali de limpar o para-brisa. Depois eu vou fazer a aplicação aqui para vocês verem, é bem simples, tá? Mas ele vai fazer a manutenção de quando tiver algum Glaco aplicado ali no para-brisa. Ele vai sempre ativar a repelência. Quando você vê a necessidade que o Glaco, de repente, está falhando um pouco a repelência, você pode entrar ali com o Glaco Wash, ele vai ativar novamente. Esses produtos aqui da Glaco, pessoal, qualquer um deles, seja o Glaco Lenço, seja o Glaco 75ml, 120ml ou 300ml, eles vão ter uma durabilidade de 60 dias, tá? Até 60 dias ou mais, se você tiver, por exemplo, um Glaco Washer ali no reservatório, ele pode até passar dos 60 dias, beleza? Eu vou pedir bastante atenção na hora da aplicação, porque muita gente acaba se confundindo, acaba aplicando errado e aí tem alguns problemas achando que o produto é isso ou aquilo. E na verdade, é muito simples, é muito fácil de mexer com o Glaco, desde que você faça corretamente toda a preparação para a aplicação deles, beleza? Vamos fazer a aplicação aqui para vocês entenderem melhor? E a gente vai batendo um papo, eu vou fazendo mais alguns comentários do produto. Seguinte, galera, ó, vamos fazer a aplicação do Glaco, eu peguei o Glaco 75ml, mas como eu falei, diferente da quantidade do produto, o produto é o mesmo, a aplicação é a mesma, o que muda ali são as quantidades que vai te proporcionar aí um custo menor, dependendo se você pegar uma quantidade maior, beleza? Bom, esse carro, não sei se vocês se lembram, mas na aula ali de lavagem, de manutenção e descontaminação, a gente fez aqui a lavagem e a preparação, a descontaminação desse vidro. Então, aqui foi feita uma lavagem, foi feita uma descontaminação química, que a gente utilizou aí a parte do shampoo cleaner, lembra? Que a gente lavou quimicamente, tá? A gente continuou nessa pegada utilizando a Clay Bar Dark, que foi uma descontaminação física, mecânica, e a gente até fez para garantir mesmo a superfície bem descontaminada, além do shampoo cleaner que a gente utilizou, a gente entrou com o Glass Refresh. Vocês lembram? Aquele com polimentinho manual. Então, esse vidro tá mega preparado. Eu costumo dizer que o Glaco, quando você faz uma preparação de lavagem com shampoo cleaner, quando você faz uma descontaminação com uma Clay Bar, quando você faz também uma descontaminação com o Glass Refresh, quando você também cuida da paleta, como eu falei na aula, e aí você entra com essa proteção, é garantido que os 60 dias ele vai ter a durabilidade, e até mais se você manter ele com o Glaco Wash, que a gente vai mostrar no reservatório. Então, pessoal, preparem bem a superfície para aplicar o Glaco, tá? Não é simplesmente jogar ele lá e achar que ele vai dar o resultado. Inclusive, na versão Glaco Lenço, que a gente até indica ali mais para um robista, algum cara ali que quer ter no porta-luva, aí beleza, o cara não vai fazer tudo isso. Mas você, profissional, é, cara, é obrigatório você fazer a preparação da superfície para você ter um resultado satisfatório com o Glaco, beleza? Então, aqui a superfície está preparada, vou abrir aqui o Glaco para vocês, ele já vem com o aplicador, tá? Já vem aqui com o aplicador nele, não preciso de outro aplicador, beleza? Eu vou encostar o Glaco aqui no comecinho do vidro e vou apertar um pouquinho, ó, para descer o produto, ó. Olha lá, já desceu, marcou aqui, certo? E minha dica é, ó, marca essa superfície aqui do cantinho, ó, e aí você começa a fazer o trabalho. Por quê? A gente vai fazer a aplicação vai e vem para você não ficar batendo o produto aqui, ó. Então, eu já demarquei o cantinho dele aqui, certo? Não vou precisar ficar batendo. E aí, ó, eu vou fazer a aplicação horizontal e depois eu vou vir na vertical. Se em algum momento eu sentir que o produto já está falhando, é só dar uma apertadinha nele que aí o produto vai descer mais um pouquinho para o aplicador e você continua fazendo a aplicação, certo? Olha como é tranquilinho, ó. Por isso que eu fiz a demarcação, ó, para não ficar fazendo isso aqui, galera, ó. Tá? Então você demarca aqui e não precisa ficar batendo aí e agredindo o carro do cliente, ó. Estou fazendo devagarzinho aqui para vocês acompanharem, mas pode ser um processo mais rápido também, tá? É só para vocês irem acompanhando que é bem tranquilo. Não precisa de fazer força aqui, ó. Estou só simplesmente passando o aplicador, ó. O legal é vocês preencherem bem a superfície, tá, pessoal? Ficar uma superfície bem uniforme, não deixar falhas, porque essas falhas podem vir a falhar aí na hora da água batendo esses pontos de falha onde você não preencheu corretamente, beleza? Fiz a aplicação aqui na horizontal, vamos até embaixo aqui para garantir. Agora eu vou fazer a aplicação, ó, na vertical, ó. Mesma coisa, ó. Como eu já fiz a aplicação nas bordinhas, não vou precisar ficar batendo o produto nas beiras, né? Ó, mesma coisa, ó. Estou fazendo bem na manha aqui para vocês acompanharem, ver todo o processo, ó. Você cruzando assim, ó, você se garante que a superfície, ela está toda aplicada ao produto uniforme, ó. Sem falhas. Viu a necessidade de apertar o produto? Aperta que ele vai sair mais. Não é o caso aqui, ó, ele rende bem. O vidro estando preparado, descontaminado, tudo bonitinho, nossa, ele vai correr lindo, ó. Você não vai gastar quase nada de produto, ó. Tá aí, ó. Confere, vê se não ficou nenhuma falha, se não ficou nenhum ponto sem a passagem do glauco. E agora que vem um grande lance que eu gosto de comentar, porque muita gente aplica o glauco, que já vem removendo e na verdade não. A gente precisa aguardar de 10 a 15 minutos. Depende muito da temperatura. Se tiver mais frio, espera 15 minutos. Se tiver mais calor, só esperar ali 10, 8 minutos. Agora, uma dica minha, que eu sempre recomendo. Eu gosto de aplicar o glauco e fazer outras coisas. Aplica o glauco e deixa ele. Por quê? O interessante é você deixar, no mínimo, esse tempo de cura respeitar ele. Mas nada impede que você deixe ele lá e vá fazer outras coisas. Se você quiser, inclusive, aplicar o glauco e sair para almoçar, de boa. Se você quiser fazer a aplicação do glauco, 6 horas da tarde, e remover no outro dia, 8 horas da manhã, tranquilo também. O que não pode é você não respeitar, no mínimo, ali, como eu comentei para você, se estiver muito quente, uns 10 minutos, 8 minutinhos, se estiver mais frio, 15 minutos. Respeite isso para remover. Outro detalhe é que na hora da remoção, a gente vai dar o tempo aqui, a remoção precisa ser com pano úmido. Exatamente. Pano úmido que também muita gente não se atenta, acaba utilizando o pano seco, não consegue remover o produto, acaba embaçando tudo, quando, na verdade, você precisa utilizar uma microfibra úmida para você fazer a remoção dele, e depois, a seca, você dá o acabamento. Esse produto, como eu comentei, ele vai dar uma durabilidade de até 60 dias, desde que você faça toda a preparação, como eu comentei, tá? E um detalhe importante, fez a aplicação, a remoção, respeitou tudo, é legal aguardar 3 horas, 3 horas sem utilizar a paleta. Então, se de repente está chovendo, você quer liberar o carro? Sem problema algum, pode aplicar, esperou o tempinho, removeu, libera. Só que o cara não vai poder usar o limpador durante 3 horas. Tem que respeitar esse tempo. Se tiver sol, não estiver chovendo, vai embora. Mas é legal essa orientação, respeita as 3 horas, sem utilizar a paleta. Se você seguir todas as recomendações, não tem por que dar errado todos os benefícios que o produto traz. Beleza? Vamos aguardar aqui o tempo exato, e a gente faz a remoção para vocês verem que é bem tranquilo. Galera, dando sequência então, a gente aguardou o tempo aqui, respeitou. Uma coisa que é legal de comentar, é muito normal ficar esbranquiçado dessa forma, quando a gente aplica o glauco. Não se assuste, fica tranquilo. Então, eu peguei aqui, uma microfibra úmida e eu vou fazer a remoção aqui desse excesso da aplicação. Com a microfibra úmida, olha como é tranquilo remover o glauco. Sem dificuldade nenhuma. A ideia é essa mesmo. você tirar essa camada da aplicação aqui mais pertinente. E agora, com o sequinho aqui, eu dou o acabamento. O vidro está extremamente liso, sem dificuldade nenhuma de vocês fazerem essa remoção. Aí, galera. Bem simplesinho. Sem dificuldade nenhuma. Aplicação do glauco para vocês. Beleza? Só reforçando aqui, então. Voltando aqui para vocês. Glaco 75 ml vai fazer de 15 a 20 para-brisas. O Glaco Big vai fazer de 25 a 30 para-brisas. E essa edição limitada, que pode ser que você assistira esse vídeo e nem encontre mais, mas é o Glaco Max 300 ml faz até 60 para-brisas. O Glaco Lenço, aplicação única. Beleza? Eu vou finalizar aqui e a gente vai entrar numa outra aula só para me falar um pouquinho mais sobre o Glaco Watch. A gente até faz aqui a aplicação dele no reservatório para vocês verem que é bem tranquilo. Fechou? Seguimos junto aí. E aí, galera? Curtiram a aula? Eu falei para vocês que ia ser bacana. A gente gravou uma série de vídeo-aulas aí e vai começar a rodar para vocês. Então curte, compartilha porque está rolando conteúdo fresquinho toda terça e quinta. Obrigado!